Olá, paz, alegria, felicidade a todos e a todas as irmãs e irmãs. Então, uma fé que vai mover Jesus, que vai convencer Jesus a fazer uma intervenção, um diálogo, uma participação na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Toda pessoa que se permite que sua fé atraia Jesus, Jesus, numa dúvida, será uma pessoa abençoada e terá como resultado sempre uma resposta positiva de Jesus, dentro das necessidades que temos. Então, não são os anos que vão contar, 38 anos, aquele homem esperava, 38 anos sem ver, sem sentir. E não precisamos levar tudo isso, porque Jesus está sempre contigo, conosco. Mas, faça a sua fé, convença a Jesus, felicidades.